Um restaurante medieval que oferece uma total imersão na Idade Média. Eu te convido a conferir a reportagem do Milord Taverna. Mais que um restaurante temático, uma verdadeira experiência da Idade Média. Foi isso que Márcio, junto à sua família, decidiu oferecer a seus clientes. Localizado em Campinas, o Milord Taverna nasceu com o objetivo de proporcionar uma plena imersão ao ambiente medieval. A partir do ponto que a pessoa suba a escala da Milord, ela saia do local onde ela está. Ela não está mais em Campinas, não está no Brasil. Ela está numa taverna medieval de 900 a 1200 d.C. Muito estudo foi necessário para desenvolver os pratos exóticos, drinks e arquitetura do restaurante. A partir daí, tudo foi estrategicamente executado para despertar os cinco sentidos de todos os clientes que visitam a casa. Não é uma coisa simples, é uma coisa complexa, porque você tem que estudar a cultura inglesa, a cultura nórdica. Então você tem que se aprofundar nesse estudo. Além disso, há um destaque especial para uma bebida, que é o carro-chefe da casa. O hidromel, por si só, ele já é uma bebida excelente. A gente consegue misturar limão, hortelã, fazer caipirinha de hidromel. Além dos pratos típicos medievais, o Milord Taverna tem um clima tão contagiante que nem mesmo eu consegui resistir ao clima do restaurante. De princesa mesmo, vou voltar um pouquinho no tempo para desfrutar de toda a imersão que o local proporciona. Na Milord, você sempre vai ser tratado como milady, sempre vai ser tratado como milord. Eles sempre vão fazer uma reverência. Então a ideia é que os colaboradores tratem os clientes de uma forma que os camponeses tratavam os milordes na era medieval. E com tanto sucesso, os planos de expansão do Milord Taverna são muitos. Mas acima de tudo, permanecer como referência dessa grande imersão à Idade Média e garantir ainda mais qualidade, desde o atendimento diferenciado, a experiência de todo o cardápio e ambiente. É uma casa espetacular. Amo aqui. É praticamente a extensão da minha cozinha. Vivo mais aqui do que em casa, praticamente. E a maioria das pessoas que estão aí hoje são colegas meus. E a gente sempre traz os amigos aqui. E a gente sempre traz os amigos aqui.